Não, 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 não. Mais uma nova. Não, dessa música é até o fim. Ok. Um, dois, três, quatro. Não há nenhum passe de mágica É pela fé que eu vou até o fim Não há nenhum passe de mágica Joga uma pedra e um gigante tomba diante de mim Quem é aquele que clama no deserto Preparo o caminho daquele que está vindo Consigo um couro e roupas de campelo Ele diz Abra estradas, caminhos para Ele Você deve estar perguntando Isso é real É o Espírito de Deus trabalhando Não tem por que lutar Não há nenhum passe de mágica É pela fé que eu vou até o fim Não há nenhum passe de mágica Joga uma pedra e um gigante tomba diante de mim Não há nenhum passe de mágica É pela fé que eu vou até o fim É pela fé que eu vou até o fim Não há nenhum passe de mágica É no teu poder que eu faço até a montanha subir E não batizado foi levado para a tentação Quarenta dias e quarenta noites todas em vão Se faço um trato do prostrado Um reino darei E o reino não é desse mundo Só a Deus louvarei Você deve estar perguntando Isso é real É o Espírito de Deus trabalhando Não tem por que lutar Não há nenhum passe de mágica É pela fé que eu vou até o fim Não há nenhum passe de mágica Joga uma pedra e um gigante tomba diante de mim Não há nenhum passe de mágica É pela fé que eu vou até o fim Não há nenhum passe de mágica Não há nenhum passe de mágica É pelo fim Não há nenhum passe de mágica É pelo fim 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 Não há nenhum passe de mim É pelo fim 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 Amém.